Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência no programa de hoje Deixa eu lembrar, você pode assistir o nosso debate de qualquer lugar do mundo pela internet Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas que vai estar listado todos os últimos programas do Antenados na Geral Você vai também no canal do Youtube, você pode entrar lá e ver os últimos programas e debates que nós fizemos no Antenados na Geral aqui hoje Vamos falar sobre um assunto muito bom, interessante, mas também um grande perigo para a igreja hoje Que é a teologia liberal É praticamente quando você mistura um pouco da filosofia, das ciências e do nosso entendimento junto com a teologia E você tem uma relativização da autoridade da palavra de Deus, da Bíblia e da pessoa de Jesus Então você fala, a Bíblia fala isso, mas olha, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito disso da teologia liberal para você entender Olha, Deus é amor e no final, mesmo você pecando, Deus ama tanto você que vai todo mundo para o céu Então o sacrifício de Jesus é uma coisa que você precisa, já vai todo mundo Então assim, você começa a relativizar algumas coisas por causa do amor, por causa disso, por causa daquilo Qual é o grande perigo disso acontecer? Muitas pessoas acham que isso está muito próximo de igrejas neopentecostais A gente vai tentar também mostrar onde é que é a raiz disso Isso veio para estabelecer um novo segmento, um novo movimento Como temos igrejas tradicionais, as pentecostais, as neopentecostais agora são as neoliberais ou não Isso está embutido em todas as igrejas, esse tipo de pensamento Para falar um pouco sobre a teologia liberal, recebo ele, que é pastor da Igreja e Assembleia de Deus Marechal Hermes, também é professor e escritor Pastor Rubens Teixeira, bem-vindo ao Tenaz na Geral É um prazer, André, estar aqui mais uma vez com você, com esses companheiros aqui tão geniais, tão abençoados E com o nosso telespectador, que está lá e certamente estará debatendo conosco em seus sofás, em suas cadeiras E ó, chama as outras pessoas da sua igreja, que você conhece, para assistir esse debate, que vai ser bom Obrigado, pastor, pela sua presença Também recebo ele, que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo Ele é pós-graduado em teologia, do Antigo Testamento, também em história de missões mundiais Pastor Alexandre Metelo, bem-vindo ao Tenaz na Geral André, é um prazer estar aqui mais uma vez Eu estou empolgado para esse debate, eu tenho certeza que vai ser um debate muito produtivo Vamos lá, vamos ao tema Você diz como um dos maiores perigos hoje, que a gente vive no pensamento cristão, a teologia liberal Eu entendo como um grande perigo, porque o liberalismo tem como nascedor a crítica textual Como é que nasce o liberalismo teológico? Quando alguns teólogos começam a criticar o texto bíblico e acreditar que algumas coisas ali poderiam ser relativizadas Assim começa o liberalismo e aí mora o perigo A gente vai falar, como isso acontece no dia... Enfim, qual é o resultado dessa crítica hoje, no que nós praticamos na prática cristã? Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo Bispo Hermes Fernandes, bem-vindo ao Tenaz na Geral Muito obrigado André, sempre bom estar aqui, em tão boa companhia E mais uma vez parabenizo a direção do programa por trazer um tema tão pertinente, tão importante para os nossos dias E eu espero que não apenas apresentemos respostas, mas instiguemos as pessoas a fazer mais perguntas Porque a cada resposta, uma nova pergunta surge e a gente está aí para tentar dirimir essas dúvidas Obrigado pela sua presença, também recebeu ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara em São Gonçalo Ele é pós-graduado em Teologia, pastor Walter Miranda, pastor bem-vindo ao Tenaz Obrigado André, está aqui, Deus abençoe a todos E que nesse programa seja um instrumento para entrar nessa área do liberalismo Que de certa maneira está dando um prejuízozinho na comunidade do povo de Deus Obrigado pela sua pergunta, olha, durante a sua presença, durante o programa você pode fazer uma pergunta, uma crítica Comentar também, nós vamos colocar os contatos para você interagir com o Tenaz na Geral E depois também encontrar a nossa página do fanpage do Facebook, do Youtube Para você também ter acesso a esses e outros programas e vídeos que nós colocamos para você Exclusivamente nesses canais que estão aparecendo aí na sua tela Deixa eu começar do fim um pouco, já que a gente está falando um pouco de Teologia Liberal E qual a aproximação que ela tem com outros segmentos de neopentecostalismo ou por onde vem Deixa eu começar no resultado disso Que a gente, acho que o pastor Alexandre Metel até falou aqui no início André, quando a gente começa a criticar e relativizar o texto bíblico A gente fala, não é bem isso que Jesus quis dizer, não é bem isso que quer dizer isso, não é bem aquilo A gente tem vários resultados e isso de alguma maneira até cresce E qual é o resultado prático de que é falado, pregado, a ação de pessoas que participam de igrejas Que entendemos que tem uma Teologia Liberal Qual é o resultado do questionamento do texto bíblico no dia a dia Não creio que um pastor olhe e fale, essa pessoa está assim, até um pastor prega Uma coisa que é totalmente diferente do que vocês entendem que a Bíblia está Qual é o resultado disso na igreja para a gente pelo menos entender o estrago Para depois achar a origem dele É o nominalismo cristão Na verdade, o liberalismo Não sei se eu digo que é pai ou se é mãe Do nominalismo cristão No outro debate eu falei aqui sobre a questão da ortodoxia e ortopraxia E eu quero trazer isso à baila novamente A igreja, ela está, na verdade, fulcrada Ela tem como espeque a ortodoxia Que vai cuidar da doutrina correta Esse é um importante pilar na sustentação da igreja cristã E ela vai se esgrimar, a ortodoxia vai se esgrimar com a heresia Isso é um fato E nós temos a ortopraxia Que é a conduta correta da igreja Que vai se esgrimar com a apostasia O grande problema do liberalismo cristão ou teológico É que ele mexe com as duas coisas Ele vai mexer com a ortodoxia Mexer com a ortodoxia Trazendo no seu bojo várias heresias E vai mexer com a ortodoxia Porque vai alterar a conduta do cristão no mundo Vai começar a achar que isso não tem nada a ver A teologia do nada a ver Ela entra por essa janela É uma nova teologia essa, do nada a ver Professor Valter, como você entende isso também como resultado? Eu creio que o liberalismo ele vem para manchar o sagrado E isso aí é o perigo O perigo porque a igreja na sua composição dos seus membros Não levam as coisas mais a séria Tudo é relativo Por exemplo, tem uma corrente já Que é a pensar Que quanta salvação em Jesus Cristo Como se ela tivesse, fosse coisa relativa Jesus Cristo salva Depende, né? Aí quando o cara bota se depende Tem esse lado também depende Levantou a questão aqui do lado da ceia Que é outro lado também Eu, por exemplo, conversei com uma senhora Até ligou para a minha casa Estando participando de outro programa Porque ela foi batizada Ela fumava Morando no Leblon, Rio de Janeiro Fumava, fumava, fumava E indo à igreja o pastor disse Depois que a irmã se batizar A irmã vai ficar liberta E a irmã se batizou Tudo bem Dez anos se passaram Ela ainda na igreja E continuando a fumar Ligou desesperada para mim De quando eu e a irmã Eliana, minha esposa Mantenho contato com ela Tentando ajudá-la Pastor Walter Eu não consegui Me achei enganada pelo pastor Que disse que depois De batizada Eu ficaria liberta do fumo E não estou liberta E ela chorando Querendo ficar liberta Quer dizer É uma ideia Que não tem nada Consoante com o princípio Do evangelho do Senhor Jesus Você vai Não, pode vir Do jeito que você está Como já Outro exemplo rápido Camarada Que ia na igreja Foi no meu gabinete Conversando comigo Duteravam na semana Doutora semana Aí o pastor Não, ele foi conversar com o pastor Não tem problema, rapaz A gente vai orar o Senhor Toda vez que acontecer isso com você Você chora Ora a Deus Que Deus te liberta E chegou um ponto Ele adulterou umas quatro vezes E chegou um ponto Que ele disse Meu Deus Tem uma coisa errada E não está certo isso Vem conversar comigo Para ficar no meu princípio Ele queria ficar Depois eu fui Na igreja de um colega Mas por que? O pastor Não, você vem para o culto O Senhor perdoa Porque tem essa Essa corrente De gente De líderes Não, você vem para a igreja Vamos orar agora Agora é a hora Da oração do perdão O que você fez? O Senhor vai perdoar você? O camarada Sai dali Baseado na ideia Do que o pastor disse Mas os dias vão se passando Ele fica o que? A consciência dele Começa a trabalhar Ao contrário Ele se perturba Alguns até saem da igreja Tem gente fora da igreja Frustradas Por causa das ideias liberais De alguns líderes Que está trazendo prejuízo Como você entende O resultado disso Veja só O liberalismo Ele é fundamentado Ele como o pastor Alexandre Metealdo Levantou essa questão Na questão racional Científica Então quer dizer O teólogo liberal Ele analisa o texto bíblico Sobre a ótica Pragmática científica E através dos pressupostos Estabelecidos lá E portanto ele diz Vem a ideia de que A Bíblia Ela não é a palavra de Deus Mas contém a palavra de Deus E aquilo que não é a palavra de Deus Seria Vamos dizer assim Alegorias E coisas dessa natureza Esse tipo de pensamento Ele evidentemente Influencia O comportamento também O pastor Alexandre Falou acerca disso Das pessoas É relevante a gente pensar O seguinte O pensamento científico O estudo da ciência É encantador De fato é encantador Quando as pessoas começam A estudar muita física Por exemplo Ela começa As pessoas começam a perceber Que os fenômenos São modeláveis Os eventos que acontecem Na natureza São modeláveis Através de equações Diferenciais E coisas assim E aí aquilo que encanta E a pessoa começa a achar assim Não, de fato Tudo é explicável E de fato Deve ser de alguma maneira Muita coisa não explicável Deve ser explicável De alguma forma Mas A Bíblia Na concepção nossa Somos conservadores No meu caso Conservador Eu creio que seja O pensamento dominante aqui Ela é a palavra de Deus E Se tem explicações Algumas coisas Ou não tem Isso Não nos pertence Agora De fato também O que está na Bíblia Eu não encontro É Nenhum texto bíblico Que confronte A questão científica De uma maneira substancial Assim que Ah não Se a ciência está certa A Bíblia está errada Isso não existe De que maneira Isso pode influenciar Alguns comportamentos Alguns pensamentos Levados A divulgação Por algumas Igrejas Neopentecostais Que são muitas Quando a pessoa Fala assim Olha Deus é obrigado A fazer isso Por causa disso Ou por causa daquilo outro Veja De alguma maneira Isso pode ser entendido Como um confronto A soberania de Deus E Isso é uma Racionalidade Pautada em parâmetros Em Pressupostos Lógicos Contidos em algum Trecho bíblico Que a pessoa está lendo Esse tipo de pensamento Pode ser influenciado Por esse racionalismo Muito objetivo Científico Interpretação literária Muito forte Muito consistente Muito amarradinho Do pensamento lógico De alguém Que vai levar A pessoa a crer Em determinadas coisas Por causa De uma origem Que é O pensamento Científico Lógico Em que As coisas O texto bíblico Deve ser criticado Com base na ciência E coisas dessa natureza Então eu creio Que pode haver Uma influência assim Embora Não é Essa minha convicção Ela não é algo Assim Definitivo Peremptório Ah não Sempre influencia Influencia a todos Eu acho que abre uma porta Para esse tipo de conclusão Deixa eu ir para um rápido break Daqui a pouco a gente volta E eu vou também ouvir um pouco Do Bispermes aqui Eu vou colocar um testemunho Pessoal meu De como Talvez uma das primeiras vezes Que eu me confrontei Isso há uns Oito Dez anos atrás Com um livro Que eu estava lendo De um cara Que me influenciou muito Mas é muito liberal Chamado Rob Bell Muito Muito liberal E eu fui ler o livro dele Opa Que negócio é esse É um negócio que Se o cara não for crente Ele desvia mesmo E eles levantam perguntas Questionam Bíblia Na cara Mas não dão uma Resposta só a favor Ou a conta Eu vou dar esse exemplo aqui Fica ligado Que eu vou falar um pouco Da minha experiência com isso E depois a gente vai ouvir Um pouco mais sobre O que é teologia liberal Como ela funciona O que é que ela pode afetar Na nossa fé cristã No dia a dia Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenal Volta aí já já Isso não vale nada Enche um celeiro Com ouro, prata e dinheiro Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim